O que jogo é esse na tela? Dota, LoL? Que isso, cara? Dois mapas? Que isso? Que isso? Que isso? Tem uma dica aqui. Pois é, cara. Eu assisti esse vídeo no canal Tristanagem, vai estar na descrição aí. E ele fez uma partida de LoL no mapa do Dota, os bonecos do LoL contra os bonecos do Dota. Pois é, muita gente não sabe, mas eu nunca tinha jogado LoL. Eu vim do Dota diretamente pro Idrift e adaptar tudo isso foi muito difícil. Mas agora eu tô jogando LoL e eu fiquei muito curioso assistindo esse vídeo. Então eu trouxe pra assistir com vocês. O canal do Tristanagem tem outras coisas divertidas lá, mas é o principal de Dota, tá? Então vamos ver aqui o que eu lembro do Dota, vamos assistir esse vídeo juntos, bora de play! Isso que você está vendo não é League of Legends, isso aqui é Dota. É Dota com os bonecos do LoL, cara. Que isso, Arigna e Tô no Pud? Não, eu preciso mostrar isso aqui pra vocês. O Pudan é muito bom, cara. Mano, é muito perfeito esse mod aqui, se liga, velho. Tem um rosto e a lojinha aqui, ó. Você pode comprar aqui o item. Igualzinho o mapa do LoL. Aí, não, espera aí, ó. Se liga, hein. Ó, tem... Aí, só que é LoL versus Dota, ó. Ó, os creeps do Bota. E a parte do LoL aqui embaixo é a parte do Dota aqui em cima. E aí, ó lá, é os Minions do LoL versus os creeps do Dota. Ó, olha as 4K HD, filho. Se tu fizer isso aqui no LoL com câmera de mod, tu toma ban, velho. E o time do LoL só pode comprar os itens do LoL, que tá aqui na loja, e o time do Dota compra os itens do Dota. Putz, aí é roubado pro Dota, hein. Porque os itens do Dota são quase todos ativos. É, literalmente. É LoL versus Dota aqui, cara. Ah, e o povo do LoL não pode denar, tá? Só pode... Só pode matar os... Ah, mas aí deve ganhar mais XP o galera do LoL, né, cara? Então, ou seja, o cara do Dota vai ter que denar tudo. Inimigo e o povo do Dota pode denar. O povo do LoL não pode. E aí, tipo assim... O time do LoL só vai até o nível 18, enquanto o do Dota vai até o nível 30. E o time do Dota tem buyback e fortify. Caralho, eu nem lembrava que era 30, cara. Do LoL não. O buyback é muito bom. O buyback é, tipo assim, você pode comprar a sua morte. Eu morria e ao invés de você esperar 60 segundos, você compra se você tiver dinheiro, saca? Sabe quando você completa os itens e não tem o que comprar? Pô, isso dá muita estratégia, entendeu? E o fortify é, tipo, um tempinho que... De tempos em tempos você pode fortificar todas as torres e não toma dano. Tipo, uma ult do bardo na torre. Mano, tá muito bem programado aqui o Yasuo. Falar pra vocês, vai ter igualzinho o Yasuo do LoL, a jogabilidade. Não muda nada, praticamente, ó. Ele é mandado, não muda pouco nenhuma. Ele não muda nada, praticamente. Ó os bichos da jungle aqui, ó. Dá até pra fazer playzinho de aço e atravessar a jungle. Os bichos da jungle do... Atravessar a parede com os bichos da jungle. Nossa senhora, tá bugadão. Também dá pra fazer aquela play de aço e desligar. Ah, mas dá pra subir, né? No Dota, dá? Ah, moleque, respeita. Ó o Kodoskow. Aí, também dá pra você mudar o HUD aqui, ó. Ó como é que é o... O moleque do LoL no HUD do Dota aí, ó. O Yasuo chamando a Pirda ali, velho. Que que é isso? Então é isso aí, rapaziada. Se ligue na bagunça que é esse bagulho, velho. O mod do LoL no Dota tá melhor que o próprio LoL. Fica ganinho da área. Não tem, os bonecos do LoL não tem ganinho. Aqui, ó. Olha lá, a base aqui, ó. Você sai com a move speed. Tá, meio bugado. Aí tem aqui a... Ah, o HUD do LoL. O HUD do LoL. Meu Deus do céu, você tem corcindos eternos. Aí daqui do... Aí, ó. Você pode colocar aqui, ó. Pronto, ó. Me fudendo. Agora eu vou entender o Dota. Aí aqui... Aí aqui já é o lado do Dota aqui. Igualzinho, ó. Tem uns bagulho e tal. Inclusive, ó. Tem o Drag. Tem o Baron. E aí tem o Rocham. E tem o Tormentor aqui em cima. O Rocham, ele dropava um GA. Não sei o que é Tormentor. Do Rio pra baixo aqui também é do Dota. E aqui do Rio pra cima é do LoL. Aí você pode guardar a brush aqui, ó. Aí, ó. E tem o Wire... E você fica vizinho. Tem o Wire. Ó, eu tô de ADC. Tá. Caralho, por maldade, né? O suporte é muito bom do LoL pro Dota. Então, let's gooo! Que diabo, hein, mano? Que suporte, olha só aquele boneco lá. Jorge, olha a fotinha do trash. Olha a fotinha ali, mano. Foda. Eu tô de jungle. Coitado do top aí, véi. É verdade, o LoL tem jungle, o Dota não, véi. Ó, time e os caras. Os caras pegou o Fucado. Ah, os caras tá foda não, né? O Dota tem jungle, não tem smite. O legal é que no LoL só tem o PP pra base, né? O cara vai voltar os caras. Pô, o que nem é Deus? O que nem é Sai? Cadê o Saiyan, tudo? O que nem é Saiyan? O que nem é Saiyan, se não, véi. Gravou. Aê, let's go, rapaziada. Apertando a fotinha, apertando a fotinha do teu boneco. Nossa, véi. Let's gooo! É o time de aqui, né? Dá pra apertar aí, ó. Dá pra apertar aí, ó. Dá pra ver os bonecos, tudo grandão. Caraca. Trava a câmera clicando aqui na camerazinha ali do lado do minimapa, ali, ó. Do lado do minimapa? Olha aí. Vocês tão fodido. Eu já nasci de blink, já. Deixa eu mudar a câmera pra vocês verem o mapa. Meu Deus, eu pude. Vou matar o Moe. Não, 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 não. Vou mudar a câmera. Mudei, mudei, mudei. Tem uma ward aqui que ele colocou aí. Ah, mas aí não dá pra vocês verem o mapa também. 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 O UD na Moodleague era muito bom, cara. Vou ter que jogar além, lá. E ele é muito divertido de jogar. Ele é um Glitz melhorado. Nossa, verdade. Os Minions do LoL dão menos gold. Menos potes, não, né, gente? É, os Minions do LoL. Ô, Sapo, o que é isso? É tudo de relicário. Ah, ué, conta pra mim? Conta. Tá, tá. Me fudindo. Cara, que merda, cara. O UB, né? Não é com o puxão não do trash. Pô, o cara dando denai aqui, véi. Só porque eu não posso, hein. Ô, N. Ah, esse aí, véi. Trai hard. Eu tô batendo. Eu tô batendo. Próximo puxão, já sabe. Então pega, então. Ô. Caramba, não dá. Mata vai, mata vai, mata vai. Desaustes. 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 Caralho, não gasta manhã não. Não gasta manhã não, Atkins lá. Cara, isso que é minha vida. Esse que é foda. Mentira. Ah, muito bom. Uh, tá bom o kill. Muito bom. O que tem que fazer? Eu dei o ele. Cara, pegando ele e dota. Vamo da B. Não é pod. Vamo, vamo da B. Não é pod da B. Ó, eu tô usando a cover aqui, véi. Por que que... Ah, é pra vocês tel... Não, tem B também, pô. Não dota, não. Caramba, foda aqui. A catapa do lobo. Tem, tem o cabelo pra vai. Caralho. Por algum motivo. Peguei. Tá, velho. Eu tô no canal. Ó, Dix Billy. Ó, Dix Billy. Pegamos, sabe? Pegamos, sabe? Tá bom, tá bom. Cura, cura. Cura. Vai fugir, não. Tá bem. Você vê que o lobo consegue... Caralho, velho. Caralho. Não tem flash, né, Dota? Não tem flash, né? A Pink tá bugada, rapaziada. Ô, Jorge. Eu quero testar um negócio. Jorge, eu quero testar um negócio. É, eu já puxei um magic wand aqui, véi. Nossa, muito bom, muito bom, muito bom. E ela fica aqui. Caralho. Ih, caralho. Falou pra vida. Ui. Meu Deus, mano. O quê? Lois pama demais, mano. Estuna. Spama. Spama. Ah, tá. Spama. Errei. O cara ali, o grepe, o cara é maior que o meu, véi. Ó, 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 a Ari. Vai, Ari. Vai, Ari. Vai, Ari. Vai, Ari. Vai, Ari. Tem uns bichos da jungle aqui, véi. Spama demais, véi. Tá louco, perde mana. Vai, Ari. Mata ou só vai, mata ou só vai. Meu nome é Gustavo. Eu não sei mil dar o item aqui, véi. Ah, flechou aqui. Good strength. Vai dar bem no chão. Ih, se fudeu. Eu tenho fantástico em dois. Ai. Nossa senhora. A gente já tá pronto demais, tá dando. Acabou. Vem pra cá. Nossa, mas é muito bugado o puxão, véi. Aqui é bot dif, né, véi. Eu tô com AP negativo. Menos dois já perdi. Nossa, coitada. Vai level dois, véi. Eu tô vendo que tá no canal. O boneco do LoL usou na mecânica do Dota aqui, ó. Se liga, sapo. Cadê? Olha onde é que eu tô. Que isso? Mas tem aqui no adrift também. Flash hack stack. Caralho. Flash hack stack não, porra. Eu não posso, véi. É, portar hack stack. Que isso amanhã? Curou tudo. Vai, ass. Vai, ass. Achei medo de que é. Caralho, que que é que a draw rage tá vazando ali? Que que é aquele skill ali? Tem que puxar ali. Ai, ai, ai. A torre não dá danão. A torre não dá danão. A torre não dá danão. Como que corre desse jeito, véi? Passiva da Jinx, porra. Olha o gank. Olha o gank. Olha isso que ele pegou ali. Esse gankano, né, véi? Nossa, eu acertei na fog. Olha o gank. Olha o gank. Olha o gank, vai, sapo. Ih. Ih. A torre arranca nada lá no Dota, cara. Olha as torres. Pega eu aí, pô. Mentira. E aí, gay? O pior que eu consegui comprar o único item que não dá pra fazer nada. Ah, isso é esse cara maluco, né? Ah, a Jinx batou todo mundo. Nossa, não tem que mudar, não. Game neutral. Ah, tripa não. Ua! Caralho! Ai, caralho. Ué, 12 segundos, velho. Ih, olha lá. Tem fortify, nós não tem, tá? Ih, eles tem fortify. Nós não tem, nós não tem. Ah, eles tem buyback. Nós não tem também. Vai em mim, vai em mim. Cadê? Não pode pegar minha lanterna, não. Olha lá, vai morreu. Olha lá, o HUD do LoL ali em cima. O Omni Night martou. Ah, vai. A primeira coisa tira metade da vida, velho. Ó, tem o gank marulho, vocês viram? Pode ser o gank marulho. Vamos fazer dragão, vamos fazer dragão. Vamos fazer dragão, vamos fazer drag. Fazer drag, fazer drag. Tem drag, calma. Tem drag, tem drag. Vambora. Vamos fazer drag aqui, vamos fazer drag. Não, e esse cara de paisano aqui? Caraca! Desruptou. Olha aí, tem as lá do Dota aqui. Nossa, que drag feio. Vamos fazer o drag antigo, é o drag antigo. É o drag antigo? É o drag antigo. A gente ganhou buffing? Não, pô. Ah, é o drag aí de fogo antigo. Aí, ó. Nossa senhora! Tem que entrar na trash. Eu não sei nada, mano. Tem uma comida, mano. Oh, o fog. O fog de distância, vocês viram? No enxerga de baixo pra cima. Nossa, isso dá saudade, tá? Isso é bom demais. O tamanho do... Caralho, velho. Caraca, mas é muito forte os caras do LoL. Aí, fala que os heróis do Dota é tudo overpower. Não, é? Sei lá, mano. É overpower. Dinks de protection aqui pra vocês, tá? Ô, Jojo. Também desfolar. Se liga. Olha isso. Ô, louco, mano. Tá muito ruim. Ô, pera aí. Deixa eu fazer uma coisa de LoLzera aqui. Me soltar. Ah, perdeu, trouxa! Nossa, é porque é muito mais fácil fazer item aqui no LoL. Ah, porque o creep dá tipo o dobro do Gold, só. É, e aqui os creeps não dão Gold, velho. Os itens são mais caros e os creeps dão menos Gold. É, foi. Os minions do LoL dão menos Gold. Tipo, tem o bot e o Yasu tem três itens, tá ligado? Ô, mas no vídeo do cara lá, é... Tem uns boneques que counteram, tá ligado? Tipo, o Ruscar deu um pau no Yasu, velho. Ô, ô, hoje eu acho que os caras fortes, os caras fortes. Não dá ideia, não. Não dá ideia, não, hein, irmão. O foda também é que tem muito minion, mas os minions não é frágil igual no LoL, velho. Eles demoram pra morrer. É, eles demoram mais pra morrer. Tem muito wave clip. Que isso, arignitando o Pud! Arignitando o Pud! Ô, Jorge, vem cá. Poxa, que voo. Que flash foi isso, tá? Ele usou todas as skills e ele tá com o máximo de mana, tá ligado? É, a mana tá bugada, cara. Cara, a mana tá bugada, cara. Para alto, pessoal. Sentei, 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 sentei. Calma, calma. Ué, quero morrer, eu não tenho dano? Olha lá, olha que ridículo. Ah, oh, oh, oh! As ridas do Otaku roubadas. As ridas do Otaku roubadas. As vendudas. A Ary fez item de mana, pô. Não, tem que fazer uma versão mobile desse aí, ele quer jogar. Não, Ary, que isso, velho. Reporta essa Ary aí, velho. Único item que eu sei buildar, velho. Mano, a Ary começou de void contra os cara que já tá tomando pau, velho. Mano, e como é que vende o Dorans aqui, velho? Eu comprei. Mas como que vai denar, se não os heróis disso aí tem muito mais dano? O nosso só bate os seus caças. Vai matar? Não, vai matar. Ih, caralho. O Coisa me conteram, né, velho? O Ominite. Ih, tá, né? Ó, mordeu, mordeu. Ó, mordeu. Ó, o Marcão. Nossa, a gente passou direto. Tá, o Dota tanca também. Tanca bem os bichos do Dota. Eu não consigo. Tem um silence? Ai, tem muito silence aqui. No Dota tinha muito silence, né? O último do Disruptor 1 era silence e aliens. Vira, 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 vira. Nossa, mas a Arya tá muito forte. A Arya vai ganhar nos jogos. Vira, vira, vira. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Olha a Arya, fi. Mano, eu flechei, eu flechei e voltei pro lugar. Mano. Nossa, eu errei tudo. A Arya errou tudo. Se meu time acertasse... Ah, errei. Ah, Jinks matou. Me cair de Zúptor. Tuf. Ué? Zúptor morreu de quê? O Zúptor morreu de Dota. O Dúptor morreu de Dota. O Dúptor morreu de Dota. Tá escuro? Gente, não de game, cês tão tankando bem, pô. Isso aqui já era GG lá no LoL já, pô. Ah, tamo tankando bem. Pô, isso aqui lá no LoL já era já. No LoL, só a coisa da Arya, pô. 41x4 do LoL. 41x4! Nossa, isso aqui já era... Acabou o jogo lá. Não! Eu tô achando que o time do Dota que jogou mal, cara. Eu só quero aprender a vender item, mano. Que 41x4, os caras já tão jogando. E a SuperHash 2 hit, velho. Andou dando na Arya. Mano, como é que vende esse item, velho. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Os caras tão jogando no Dota que não. Forma safe. Aí, caralho. Ó, gente tem dois itens, cara. Ah, Jink's, eu tenho dois itens, cara. Ó, é, Jink. Vai, vai. Vai, vai. Olha isso, cara. Nossa, não tô dando, não não. Não tô dando, não. Não, dois tapos, cara. Vai, dois... Que que é isso? É a Ward que revela as Ward. Nooooh! Cadê esse cara aqui, os caras ali? Uma trinquete periosa. Vem. Pera aí. Ah, um sales da Drow, eu vi uma pra trás e não lembrava disso. Caralho, minha ult não comentava a vida da Drow Ranger ali, véi. Ah, vai, vai! Oh, eita! Que? Opa, amigo. O que? O jogo é desbalanceado, véi. Enquanto o Dota se digita e tá dando os caras 12 skills. Agora eu sei explicar, eu sei explicar, já. Não, mas aqui é que eu... A gente tá com item pra caralho, porra. Não, mas a minha ult ignora a armadura, véi. Não, a skill do LoL... Caralho! Chega aqui, Jorge. Chega aqui perto, chega aqui perto. Pera, porque eu tô 280 de... Olha isso aqui, véi. Eu não dou dano em você, véi. Espera procar meu ult. Oh! Não, olha aqui. Olha isso aqui. Vem aqui, Yasuo. Ó. Não, não, não mata não, não mata não. Ó, vai procar minha ult e não tomar dano. 69 de tempo. O passivo do Yasuo também é foda, né? Não, mas meu ult ignora a armor, cara. Meu ult ignora a armor. Ah, no! Peraí, peraí. A Blade Meio... Cara, a Blade Meio não... Eu tentei, não funciona. Aí, peraí. Não, mas 70 a 10, né, pô? 70 a 10. Tinha o Dota e eu roubava. Não, ganhei. Quando eu fui pegar Sniper, tava Jinx. É, mano. O time do LoL ganhou porque o early game é muito roubado, cara. Não, pra vocês terem noção, o rank que era o mid deles, ele é imortal. Que é tipo o challenger do LoL, tá ligado? Só que aí o que acontece? A gente foi mais uma partida e aí dois maluquitou, né? Ficou 4 contra 4. E o povo do Dota tryhardou, mano. Os cara pegou BB e Silence, mano. Que isso, cara. Fugada também. BB é muito forte. Ele não apanhava. Ele vira de costa na pancha. Ele não roubou inteligência quando mata. É, nós não tem? É. A gente joga a loja, a gente é burro, mano. É de chofer disso, mas é... Oi, Doctor. Ai, caralho. Silence, calarão. Se fosse longa, tá rascado. Os fogs, velho. Os fogs do Dota também são muito chatos. Ficou. Muita arvorezinha. Mandadinha, velho. Ficou mais uma pessoa, dá pra jogar. Semana, semana. Desbalancear. Hum. Tem mais uma pessoa, Alex. Mas eu aí. Um, dois, dois, dois. O que é isso? Mata não, mano. O que é isso? Mata ele, Jorge. Ai. Nossa, não matou. Vai morrer pra uma cumba. Morre. As minas do baile. Ó o BB, ó o BB. Que? Ó o Yasuo, levanta. Sorier, sorier. Ih, caralho. O Paris do Yasuo, uma coisa. O Yasuo contra Ramos, Bilal. Caralho, o Ramos é counter até aqui, tá ligado? O BB é counter do Yasuo. Vai um bagulho. Nossa, eu vou ser counter recuperado. Esse boneco também come gigante, fi. Dá ataque em área com esse padrão dele. Meu Deus. Matou ele, matou ele, matou ele, né? Matou ele, matou ele, matou ele, né? Ofereço pra ele um... Não. Não, não. Não. Eu errei uma ali, gente. Putz. Isso, viu? O Yasuo, o Yasuo bugou. Bugou, o Yasuo bugou. Buguei, buguei. Lague-me. Ai. Graças a Deus. O Salens. Salens. O Salens é todo mundo na área, fi. É bom. Vai casque. Elon Musk. O que é isso? O que é isso? O cara... Bora, o Magri. O que é isso? O Yasuo tá assolando. Mano, tá escutando alguma coisa bater, véi. Tá escutando alguma coisa. É... Não, não é aquilo. Olha o chat, olha o chat. Olha o chat. Pô, acho que o Yasuo... Puta, caralho. Tá morto, chat. Só tem o BB de forte lá, mas o BB que é o Charon de lá. Vai pra catinga. Vai pra catinga. E o BKB é muito broken. O BKB era bom também, né? É que você não toma magia nenhuma, fi. Mano, o boneco... Mano, o boneco... Olha o tempo que fica no início. É porque ele vai perdendo com o tempo, sabe? Sim, que bom. É porque cada quatro ataques do meu... Segura o BB, fi. O boneco bugou. Eu ganhei na parede. Não, nada a ver, mano. O Yasuo tá preso na parede. Que... É o famoso leixo, né? Obrigado. O Mid se bugou. Fome mesmo. Bugou ele. Eu não tava nem vendo. Esse cara com o tanto de espinho que ele solta no BB. Vai! 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 Como é, amigo? Não. Você tá morto. Como é, amigo? Caralho, a área é forte, hein? Olha que espinário. Não morreu pra catinga? Não morreu. NA, né? Caralho! NA, catinho. Para o BBK aí, pessoal! O começo até que foi de boa, mas depois no late game a gente não conseguiu fazer mais nada, mano. O late game do Dota parece melhor. Mesmo levando as barricaras deles, a gente não conseguiu dar GG por causa dos buybacks, dos fortify. E os bonecos do Dota tem mais controle de grupo também, por exemplo. O Silence, ele me silenciava e eu não conseguia fazer nada. Porque no LoL não tem BKB, né? O Yas também tomava stun ali, tomava uma Atos ali e não conseguia bater em ninguém. Já imaginou o Yas de BKB, mano? E aí foi só os caras da Ace que levou tudo. Infelizmente não salveu o final dessa partida aí porque o animal aqui, né? Grava salvando o último minuto. Então, quando eu vi já era tarde demais. Mas é isso aí, mano. Comenta aí o que vocês acharam aí. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Se vocês querem que eu traga mais desse mundo. Se inscreve aí, nós temos negócio. E se inscreve no canal do cara também, muito bom, cara. Dá uma olhada no grupo dos membros aí, que eu vi os membros aqui e lembra aí. Beijo! Tchau! Dota versus LoL.